Olá a todos, eu sou Bruno de Almeida Souza, pesquisador da Embrapa e membro do Comitê Técnico-Científico da CBA. Estou aqui no Combrap e acabamos de participar de uma temática voltada a levantar os desafios e perspectivas da meliponicultura no Brasil. Diversos pontos foram levantados, alguns deles a necessidade de trabalharmos com a organização do setor, em nível de associações, federações e sua interlocução com a Confederação Brasileira de Apicultura, para reforçar o caráter de atividade produtiva e a sua representatividade frente aos órgãos que regulamentam o setor. Foram também apresentadas necessidades de se trabalhar a caracterização de produtos das abelhas, dentre eles o mel, um produto de principal destaque. Também há necessidade de que se formulem políticas públicas voltadas ao setor, voltadas à conservação dos ambientes onde as abelhas estão inseridas, principalmente conservando a flora nativa, que é utilizada por essas abelhas para a produção do mel, pólen, geoprópolis e manutenção de suas colônias no ambiente onde elas naturalmente ocorrem. É importante também ficar atento à área de ocorrência dessas abelhas. Foram abordados alguns aspectos relacionados à sanidade e o trânsito dessas abelhas, de maneira indiscriminada, pode ser um dos fatores que vem a prejudicar a criação de abelhas sem ferrão fora de sua área de ocorrência, bem como vindo a prejudicar abelhas que ocorrem em locais que recebem essas abelhas movimentadas de regiões onde elas naturalmente não ocorrem. Obrigado. 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 Obrigado.